Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quem não é inscrito aí, se inscreva, ative o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum conteúdo por aqui. Gente, eu tô aqui na pracinha da onde eu moro. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo aqui. E aí, hoje eu tô indo em Caculé com minha mãe. Eu tô indo lá fazer uns exames. E tô indo lá também passear, né, na feira, que hoje é dia de feira. E aí eu resolvi gravar um pouquinho pra vocês. Mãe tá ali lá na frente já esperando o carro. Nós vamos de carona. Aqui, gente, não tem problema em andar de carona assim. Porque assim, tem muita gente conhecida, né? Então, assim, a gente pega carona e tá tudo bem. Onde é que mãe tá lá, ó? Esperando carona. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a pracinha daqui. Como que é coisa mais linda. Olha. Nossa, pé de asa. Muito lindo, né? Então, é isso, gente. O que der pra ir gravando, eu vou gravando pra vocês. Eu não sei se eu faço dois vídeos hoje, se eu faço um. Mas, enfim. Aí, quando eu chegar lá na clínica, eu gravo um pouquinho pra vocês. E falo o que é o resultado. E é isso. Gente, estamos aqui esperando ainda. Acho que já é umas sete horas. E como hoje é dia de feira, né? É mais fácil pra poder tá pegando carona. Dá oi, mãe. Oi. Oi. Gente, tô aqui na espera. Mãe tá aqui, ó. Hã? Nada. Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Só quase uma semana depois. Depois que as coisas acalmaram. Depois que eu me acalmei. Porque, gente, é... Sim, é verdade. Eu estou grávida. E eu não terminei o vídeo esse dia pra vocês. Porque, assim, entrei na sala, né? E ia sair na intenção de trolar minha mãe. Eu vou estar contando direitinho pra vocês como que eu descobri. Na intenção de trolar minha mãe. Porém, né? Eu que fui trollada. Vou contar um pouquinho pra vocês do que aconteceu comigo durante... De dezembro pra cá. Ó. Tô um pouquinho cansada. Mas vocês relevem. A cama tá um pouquinho ali bagunçada. Porque eu tava deitada. A minha vida é essa. É só trabalhar de manhã e deitar à tarde. Tô desse jeito. Tô morrendo de calor aqui. Ó. Em dezembro, eu... Comecei a sentir uma dor. Por isso que eu falo pra vocês. Que foi por Deus. Porque aí, desde dezembro, já começou dando tudo certo na minha vida. Em dezembro, eu senti uma dor muito, muito forte aqui do lado. Nos rins, né? Mas era dor insuportável que eu fazia vômito. Então, todo mundo tava falando que eu tava no babanho de rinco. Com pedra nos rins. E um monte de coisa, né? Aí, fui pra lá no hospital. Fiquei internada lá no hospital. Eu acho que eu fui pro hospital umas três vezes. Passei o Natal no hospital. E aí, como eu tava gastando muito... Aí, graças a Deus, eu fiz o ultrassom. Não deu nada. Nada. Só deu um cisto. Isso foi em dezembro. Aí, eu levei o resultado no médico. O médico falou assim, ó. Daqui seis meses, você faz outro ultrassom pra ver como que está esse cisto. Aí, eu falei assim... Eu pensei, né? Eu não vou fazer ultrassom. Eu vou pedir um transvaginal. Porque aí, é melhor. Porque eu tinha na cabeça que eu tinha um tumor no útero. Não sei. Era coisa da minha cabeça, sabe? E fazendo esse exame de imagem, ia ver melhor, né? Se eu tinha algum problema. Se eu tinha alguma ferida. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha ferido no útero. Eu não sei porquê. Mas eu tinha isso na cabeça. Eu tinha na cabeça que eu não podia engravidar, né? Tudo bem. E aí, quando eu descobri o cisto em dezembro. Que eu sentia muita, muita dor no pé da barriga. Aí, meu irmão falou assim... Ó, você toma cuidado. Você tem que fazer o tratamento. Porque quem tem cisto não engravida. E eu punha isso na cabeça, né? Meu Deus. Eu já pensava que eu não poderia engravidar. E agora que eu não vou engravidar mesmo. Então, eu resolvi tratar esse cisto enquanto, né? É a tempo. E aí, eu falei assim... Eu vou colocar esse transvaginal na secretaria. Porque assim, como agora... Fala de conta que eu tô em dezembro, né? Como agora eu tô gastando muito. Eu vou colocar esse transvaginal na secretaria. Como é daqui pra seis meses, né? Então, daqui seis meses sai. Ou sete meses. E aí, eu vou e faço esse transvaginal. Pra ver como que tá esse cisto. E mãe aproveitou e colocou um pra ela também. Aí, mãe lá na secretaria. Mãe falou assim... Ó, você coloca o da minha filha primeiro. Porque assim, ela é mais preciso. Porque ela tem um cisto, né? E ela tem que fazer o tratamento mais rápido. Porque eu sentia muita dor. E graças a Deus, como eu disse. É duas rins. Não teve nada. O médico falou que vesícula, rins, nada. Tava só da infecção urinária. Então, eu também tava tratando a infecção urinária. E como eu tava gastando, né? E eu falei que ia colocar nessa cataria. Tudo bem. Só que aí, como mãe falou que ia colocar... Era pra... Colocar o meu primeiro. Ele saiu o primeiro de mãe. Aí, mãe falou assim... Eu falei pro rapaz. Pra ver se sai o seu primeiro. Que o seu é mais preciso. E aí... O de mãe saiu já faz tempo. E o de mãe saiu... Onde mãe fez é daqui... Eu acho que é cento e poucos quilômetros. Onde mãe sempre faz esse tipo de exame. Quase duzentos quilômetros. E eu sou uma pessoa que... Se eu viajar, eu passo mal. Aí, tudo bem. Aí, gente... Só que nesse intervalo... Eu esperando, né? Esse exame da cataria sair... Durante esses seis meses... Pra eu poder fazer o exame... Uns quinze... Tem uns quinze dias... Eu comecei a sentir uma dor forte... Forte no estômago. Como eu já falei no vídeo aí... Pra vocês, né? E aí... O remédio de ansiedade que eu tomo... Como vocês sabem... Eu tenho ansiedade. Eu tomo remédio pra ansiedade. E eu tava sentindo muito mal com esse remédio. Comecei a sentir, né? Antes eu já sentia. Não muito. Mas, assim... Uns quinze dias pra cá. Eu comecei a sentir uma dor forte, forte no estômago. Que eu comia. E com cinco minutos eu tava com fome. Comia com cinco minutos eu tava com fome. Aí, depois... Eu comecei a passar mal com a dor no estômago. Era tão forte, assim. É uma dor de fome que ultrapassava. Eu... Parece... Eu amolecia tudo. Parece que eu ia desmaiar. Aí, minha mãe me levou no hospital. Chegou lá. Aplicou a injeção. Eu fiz vômito. Não. Eu fiz vômito antes de aplicar a injeção. Aí, a médica falou. Bicel, eu vou aplicar uma injeção nela. Que ela vai ser lá. Amanhã ela tá boa. Aplicou duas injeções. Que eu nem sei que injeção que foi. Tudo bem. Vim pra casa. E aí, o dia que eu tomava o remédio de ansiedade. Eu fazia vômito. O dia que eu não tomava. Eu não fazia. Isso aí, gente. Já era o corpo rejeitando o remédio, né? Por causa do bebê. E eu não sabia. Eu vou passar uns remédios no soro. E vou te passar uma endoscopia. Passou um monte de remédio no soro. Que eu nem sei que remédio foi. E passou a endoscopia pra mim fazer. E passou também o remédio de estômago, né? Tomei. Aí, tomei e vim pra casa. Como vocês viram no vídeo. E aí, gente. Como eu tinha passado a endoscopia. Eu marquei a endoscopia. E também marquei o psicólogo. Porque, assim. O psiquiatra, né? Psicólogo é quem me dá conselho e tudo. E o psiquiatra me passa remédio. E aí, marquei com o meu psiquiatra. Pra trocar o remédio. Porque eu achando que o remédio estava me fazendo mal. E aí, fui o psiquiatra. Antes de fazer a endoscopia. Aí, ele foi. Trocou um remédio pro mais forte. Falei assim. Realmente, esse remédio não tá te fazendo bem. Então, eu vou passar um mais forte. Que é melhor. Aí, esse tomar. O de antes eu tomar de manhã. E esse eu tomo à noite. E aí, veio aqueles efeitos colaterais todos. Do remédio. Agora, eu não sei se era o sintoma. Se era do remédio que eu parei. Se era do cisto. Porque cisto causa isso tudo. Pra quem sabe, né? Ou se era do remédio novo que eu estava tomando. Ou se era da gravidez. Eu só sei que eu senti uma coisa assim. Que eu dormia o dia todo. Eu ficava, tipo, sedada. Mas o remédio que ele passou. Causa esses efeitos todinho. E aí, eu comecei a tomar. Aí, lá na hora que o psiquiatra estava com isso comigo. Ele falou assim. Eu não indico fazer endoscopia. Porque você está tomando remédio para o estômago. Então, o remédio, ele tampa o que você está sentindo. Então, se você fizer endoscopia, você não vai saber. Então, é dinheiro de jogar fora. Aí, liguei no mesmo dia. Pra Caculé, né? É onde eu tinha marcado endoscopia. E cancelei a endoscopia. E aí, saiu o resultado da secretaria. Que era o transvaginal que eu tinha pedido. Em dezembro. E saiu pra sábado. Fui sábado de boa, né? E mãe achando. Aí, um dia antes. Mãe falou assim. Filha, você está grata? Eu falei. Não, mãe. E eu com vontade de comer as coisas. É vontade. Eu nunca vi as coisas da cara. Eu falei assim. Não. Essa vontade deve ser porque eu troquei de remédio de ansiedade. E esse remédio de ansiedade que eu estava tomando. Ele abre apetite. Porque o outro não estava comendo nada. Ele abre apetite. E... Estou cansada. E é muito bom. E eu achei que é porque o apetite tinha abrido, né? Aberto. Sei lá como é que fala. E eu estava comendo de tudo. De tudo. Vontade de chupar geladinho. Vontade de comer lanche. Que é coisa que eu não gosto. Pão com ovo. Que é coisa que eu não gosto. Nada que tem massa. Eu tenho o costume de estar comendo. Mas tudo bem. E aí, gente. Chegou o dia. Né? Do transvaginal. Fui. De boa. Foi o último dia que eu tomei o remédio de ansiedade. Cheguei lá. Entrei na sala. Mãe ficou por lá de fora me esperando. E ele... O médico falou bem assim. Você vai fazer um transvaginal? Eu falei. É. Ele falou assim. Tá grave? Eu falei. Não. É por causa... Eu tô querendo fazer por causa do cisto. Eu falei. Tem certeza que você não tá grave? Eu falei assim. Que eu sei não. Aí tal. Toquei a roupa. Sentei lá. Meu Deus. Ele falou bem assim. Qual foi o... Sua última menstruação? Aí eu falei. Não lembro. Porque assim. Eu achei que tava atrasado por conta do cisto. Porque esse cisto atrasa. E aí ele falou bem assim. Mas fala um dia. Eu falei. Julho. Que foi mais ou menos julho. Eu acho que foi em julho. Ele falou. Quanto? Eu falei. Não lembro. Aí eu falei. Ele falou. Chuta. Eu falei. 14. Aí ele tá lá fazendo um exame. Noque. Ele começou a fazer um exame. Ele falou. Beleza. Você tá grave? Eu falei. Tô não, doutor. Tô não. Aí ele pensa que não, gente. Eu ouvi. Falei. Meu Deus. O que é isso? Ele falou. Beleza. Você tá grave? Eu falei. Não tô não, doutor. Noque. Ele mostrou. Gente. O bebezinho perfeitinho lá. Eu comecei a tremer, tremer, tremer. Eu falei. Meu Deus. E agora? Passou nove meses na minha cabeça. Passou aquele. Aí eu não sei explicar. Sabe? Eu fiquei muito assim. Eu não fiquei nem feliz. Nem triste. Eu não sei explicar o que eu senti. Eu falei. Meu Deus. E agora? O que vai ser da minha vida? Aí eu. Na hora que eu saí da sala. Eu falei. Mãe. Aí eu comecei. Comecei a tremer, tremer. Você disse. Mãe. O que é? O que é? É grave? Eu falei. Mãe. Não é grave. Não é grave. É grave. Mãe. Mãe falou assim. Hã? Eu falei. É grave. Ela falou assim. Eu já sabia. Tipo assim. Ela se sospeitava. Mas eu nem um pinho. Eu achava que era coisa recente. E aí. Mãe falou assim. Calma. 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 Eu falei. Você é vovó. Mãe. Aí eu falei. Calma. Calma. Relaxa. Senta. E eu. Preocupada. Preocupada. Meu Deus. E agora? E as condições? Porque assim. Realmente. Meu namorado. Ele fez uma cirurgia. E ele ainda tá pagando o dinheiro da cirurgia que ele pegou emprestado. Ainda tá pagando. Eu falei. Meu Deus. O que que eu vou fazer? E. Mas é isso. Aí depois minha mãe conversou comigo. Deixou me acalmar. Chegou aqui em casa. Levou dois dias pra mim cair na real. Sabe? Ainda tá meio assim. Eu estou de dez semanas. Descobri com nove semanas e alguma coisa. Estou com dez semanas e uns três dias. Dois dias. E aí no outro dia eu já fui no postinho aqui. Já tirei sangue. Já fiz um monte de exame. Já comecei a tomar os remédios. E a preocupação que a médica falou pra mim. Ela falou assim. A minha preocupação. É que você tomou muito remédio de ansiedade. E esse último remédio que você começou a tomar. Eu tomei durante quinze dias, né? É muito perigoso. E o doutor. Aí eu falei. Meu Deus. Porque na hora que eu descobri. Eu parei o remédio. Tipo assim. Eu descobri de um sábado. A partir de sábado pra cá. Eu não tomei mais remédio de ansiedade. E gente. Assim. Eu não. Tipo. Me julgo. Eu não me critico. Nada. Porque assim. É. Tipo assim. Tem doze anos que eu namoro. E. Na minha cabeça. Eu nunca poderia engravidar. Nunca poderia ter filho. E aí depois que eu vi esse filho. Eu falei. Sim. Agora é impossível. É tipo assim. Eu tenho certeza. Que esse bebê. Ele não veio por acaso. Eu tenho certeza que ele veio pra me livrar. Ou nos livrar de alguma coisa. Pra nos ensinar alguma coisa. Porque assim. Ele veio num momento mais difícil. Mas é o momento que eu mais precisava. Porque eu sei. Eu tava muito dependente de remédio de ansiedade. Eu tava tipo. Me entregando muito. A ansiedade. E. Eu falo assim. Eu. Eu passei. Esse tempo todo. Passando mal. É. Fui no hospital. Tomei um monte de remédios. É. Tomei dois tipos de remédio de ansiedade forte. Todos dois fortes. Que poderia causar aborto. E graças a Deus. Deu tudo certo. No sábado. A gente deu tudo certo pra mim. Que tipo assim. Esse exame da secretaria. Saiu na hora certa. Porque assim. Esse exame que eu fiz. Tinha. Só poderia fazer. De três a nove semanas. E saiu na que eu tava. Na nove semanas. Então assim. Saiu na hora certa. Esse exame. E chegou. Tipo assim. Esse exame. Ele saiu. Eu não poderia. No momento. Eu não poderia. Tá pagando. Esse exame. Aí tem gente. Eu falei. Ah. Mas é barato. Barato. Pra quem ganha muito. Mas pra quem ganha pouco. Tem muitas coisas. Pra pagar. É. Pra quem não sabe. Eu resgatei uma gatinha de rua. Com câncer. Eu gastei muito com ela. Estou gastando com ela. Só o tratamento dela. Pra gente. A distância. É mais de cem quilômetros. E toda vez que eu levo ela. Eu passo mal. E graças a Deus. Todo mundo aqui em casa. Ficou feliz. Minha mãe ficou feliz. Assim. Eu só tenho a agradecer a Deus. Por esse presente maravilhoso. Que chegou na hora certa. Porque. Teve gente da família. Assim. Da família. Meio longe. Que criticou. Mas assim. Eu não ligo. Porque assim. Só eu sei o que tá passando comigo. E aí eu falo assim. Doze anos de namoro. Por que que. Que foi acontecer logo agora. Por quê? Porque era o momento que eu estava precisando. Gente. A minha vida. Eu já. A minha vida. Ela estava tipo um cerco. Trabalhando dentro de casa. Dentro de casa. Trabalhando. Então. Tipo assim. Eu já estava naquela crise de ansiedade. Meu namorado sem condições de terminar a casa. E eu já estava com. Eu já estou com 31 anos. Aí eu falei assim. Meu Deus. Porque meu sonho. Meu sonho era ter um filho. Eu falei. Meu Deus. É. Eu com 31 anos. Sem casar e sem nada. Daqui até terminar aquela casa. Não é hoje. Se eu continuasse com a vida que eu estava. Com 40, 50 anos. Eu ainda estava naquela mesma vida. Se algo diferente não acontecesse na minha vida. Então assim. Deus. Ele. Ele planeja. Ele planeja tudo certo. Tudo no momento certo. Então eu quero agradecer a ele muito, muito. Por esse presente maravilhoso. Porque eu sei assim. Não vai ser fácil. Né? Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês entendam. Que eu tentei explicar um pouco. De como eu descobri. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.